Os cruzadores de batalha da classe Alaska A classe Alaska foi uma classe de navios cruzadores de batalha, operados pela Marinha dos Estados Unidos, composta pelo USS Alaska, USS Guam, USS Hawaii, USS Philippines, USS Puerto Rico e USS Samoa. A classe foi concebida no final da década de 1930, depois do desenvolvimento da classe Scharnhorst alemã e dos rumores do projeto B-65 japonês. O objetivo dos navios era servir como matadores de cruzadores, capazes de caçar e destruir cruzadores pesados inimigos. Os cruzadores da classe Alaska eram armados com uma bateria principal composta por nove canhões de 305 milímetros. Apenas o Alaska e o Guam tiveram suas construções finalizadas e serviram no último ano da Segunda Guerra Mundial. Eles retornaram para os Estados Unidos no final de 1945 e foram descomissionados em fevereiro de 1947. E se você gosta de navios de guerra, conheça o World of Warships. Link nos comentários!